O ROC está de volta à aldeia de Quintanilha, no Conselho de Bragança. Durante três dias, os festivaleiros poderão contar com alguns nomes incontornáveis de panorama alternativo nacional, como o Cassete Pirata, Fast Eddie Nelson, Quadra, entre outros. Um festival que tem vindo a marcar o panorama, eu até diria nacional, com um conjunto significativo de festivaleiros que acorrem a este evento, que vai ter lugar entre os dias 4 e 6 de julho, e que, para além daquilo que tem a ver com a própria promoção do território, permite também a própria divulgação a nível turístico, a nível económico, também representa alguma coisa, uma vez que muita gente vem a Bragança, há aqui uma componente de animação significativa, e depois tem aqui um caráter, de facto inédito, que é a questão transfronteiriça, o caráter ibérico que lhe é conferido, pelo lado português e pelo lado espanhol, contando com muita gente que vem também de Espanha e que contribui para a animação deste festival. No primeiro dia, o palco é dos artistas locais. Mais de 30 artistas da região atuam em Quintanilha, uma noite que serve para aproximar os habitantes da aldeia ao festival. O festival tem como fator diferenciador a comida, pois apenas são servidas refeições tipicamente transmontanas. A tarde de sábado, conta com várias atividades dirigidas a pais e filhos, numa forma de envolver a família neste festival. Uma vez que se passa nas margens do rio Massas, que é um rio internacional, essa proximidade com Espanha e essa amizade com os vizinhos espanhóis, portanto, pretendemos privilegiar essa questão ibérica e envolver o máximo possível os nossos vizinhos espanhóis. O primeiro dia também, que decorrerá na íntegra, na aldeia, porque queremos criar essa proximidade e queremos com os habitantes e que essas pessoas vivam intensamente o festival como nós vivemos. E destaco nesse dia um projeto que muito nos alegra e nos enche de orgulho, que se chama Quintanilha Meu Amor, em que desafiamos as pessoas da aldeia a escrever cartas de amor à aldeia e que essas cartas resultarão não só numa exposição, mas também num concerto performance com um músico e uma atriz. É um festival onde se unem povos e gerações. Acho que privilegiamos isso e privilegiamos o contato humano com as pessoas. O Quintanilha Rock quer também ser um festival amigo do ambiente e a juntar às medidas que já tinham sido tomadas nos anos anteriores. Este ano, os festivaleiros poderão contar com copos reutilizáveis com um valor simbólico de 1 euro que poderá ser reavido. De 4 a 6 de julho, todos os caminhos vão dar a Quintanilha, naquele que já é o 18º Festival de Rock realizado nesta aldeia brigantina. Aplausos Legenda Adriana Zanotto